Três cenários possíveis no tratamento da enxaqueca. Quais são os três cenários que podem acontecer quando você trata a tua enxaqueca com teu médico? Você entra num tratamento, o médico começa a te passar, seja remédios, drogas, seja acupuntura, seja remédios naturais, qualquer que seja o tratamento da enxaqueca, existem três possibilidades, três possíveis cenários de como vai resultar esse tratamento. O primeiro cenário é o cenário otimista. O cenário otimista é que então a pessoa faz o tratamento, melhora logo e aí o que vai acontecer? Ela mudou o hábito, o estilo de vida, porque se não mudar vai ficar dependendo do tratamento preventivo para a vida inteira, com certeza, não há possibilidade normal de se livrar desse tratamento preventivo, não houve nenhuma influência de dentro para fora, então você fica dependente de continuar fazendo aquele tratamento preventivo. Quando você entra no estilo de vida legal, você pode influenciar o teu organismo, o teu cérebro, o teu equilíbrio de neurotransmissores, de hormônios, enfim, você pode influenciar positivamente a causa do teu problema, diferente de quem só está fazendo intervenção externa. Então, quando você começa a associar o tratamento com mudanças de hábito e estilo de vida, se essas mudanças de hábito e estilo de vida começarem efetivamente a influenciar a causa dessas dores de cabeça, a causa da enxaqueca, você deve começar a precisar de cada vez menos tratamento externo. Então, quando você está num cenário positivo, você tem uma melhora rápida, porque a intervenção ajudou você, o médico sempre vai ter um papel importante, o remédio preventivo, seja ele natural, seja ele droga, sempre vai ser um papel importante para você, porque é ótimo quando você diminui o teu sofrimento, diminui a tua dor. Então, entra, mas também entra com mudanças de hábitos e estilo de vida. Eu falo muito sobre essas mudanças no meu livro, falo no meu curso online e eu convido você a saber mais sobre ambos. Ambos você encontra no meu site, mas voltando aqui, eu estava falando que você se entrar com qualquer tratamento, tem três cenários, aí eu falei, se você entrar com hábitos e estilo de vida junto, o primeiro cenário é você melhorar logo, é você com o tempo ir se livrando devagarzinho do tratamento externo, porque você melhorou de dentro para fora. Agora, o segundo cenário é quando você melhorou, você melhorou com o tratamento externo, e você estava implementando aí todas aquelas mudanças de hábitos e estilo de vida, sono, alimentação, gestão do movimento, gestão das emoções, e essas mudanças de estilo de vida, de fato, influenciaram a causa da tua enxaqueca, mas não o suficiente para você se livrar do tratamento externo, você continua precisando do tratamento, por um tempo indeterminado, a gente não sabe quanto tempo, mas você melhorou, então você está bem, e você talvez consiga chegar ao mínimo tratamento necessário, a mínima intervenção necessária, pode às vezes ser que um tratamento natural menos agressivo, faça todo o efeito que você precisa, porque você mudou junto os teus hábitos e estilo de vida, mas não o suficiente, não é que você não mudou o suficiente, mas não influenciou o suficiente, essa mudança de hábitos e estilo de vida, para você se livrar completamente desse tratamento, bom, mas tudo bem, é melhor assim do que com muito remédio e sem muito resultado, que é o terceiro cenário, que é o cenário pessimista, então, nós temos o cenário otimista, que é o que eu falei primeiro, nós temos o cenário conservador, que é o segundo que eu acabei de mencionar, repetindo, quando você implementou hábitos e estilo de vida, implementou um tratamento para ver se melhora logo, melhorou, e agora, porque os hábitos e estilo de vida tiveram aí uma ação, você começa a precisar de menos tratamento intervencionista, mas você não consegue zerar esse tratamento, o terceiro cenário, que é o cenário pessimista, é quando você implementou um tratamento preventivo, implementou mudanças de hábitos e estilo de vida, mas não quaisquer mudanças, porque tem muita gente que fala assim, ah, eu já fiz de tudo, não, fazer de tudo aleatoriamente, não é a mesma coisa, que fazer de tudo de uma forma organizada, e essa forma organizada, eu organizei para você, então vai lá, lê meu livro, implementa essas mudanças, faz tudo, e se mesmo assim, você fazendo do jeito que está lá, do jeito que está no meu curso online também, você não tiver uma influência sobre esse tratamento, e esse tratamento também não está funcionando para você, esse é o cenário pessimista, você entrou com o tratamento, o tratamento não está aliviando a tua dor, os hábitos e estilo de vida não estão influenciando nada, aparentemente, e agora você está numa sinuca, esse cenário pessimista não quer dizer, que você necessariamente está condenado, a ficar com essas dores a vida inteira, a única coisa que isso quer dizer, que o teu médico, vai precisar pesquisar um pouco mais, para um tratamento melhor, então assim, tratamentos existem muitos, às vezes, você já tentou todas as drogas desse mundo, falando até em drogas, você pode não ter chegado em uma certa dosagem, que poderia ter ajudado, você pode ter usado uma dosagem menor, porque afinal, na dosagem maior, talvez tivesse algum efeito colateral, e aí não deu para subir a dose, enfim, aí você pode associar com outro remédio, teu médico vai fazer isso para você, então nunca você deve simplesmente desistir e dizer, ah, nada funciona para mim, aliás, se você desistir, você vai desistir e fazer o quê? alguma coisa tem que ser feita, não é mesmo? Então, a gente sempre tem que olhar para frente, sempre tem que ter, embora tenha um cenário pessimista aqui, você pode ter otimismo, e saber, que vai se encontrar, algum tratamento para você, esse tratamento, pode ser mais difícil de encontrar, porque às vezes, você tem que seguir outros algoritmos, aquele que o médico já estava acostumado, nós vamos entrar com isso, se não funcionar, nós vamos entrar com aquilo, e se não funcionar, nós vamos entrar com isso, mas aquilo, pode ser que não funcionou, mas aí, de acordo com a experiência do teu médico, ele pode ter outras ideias, ele pode implementar outros tratamentos, só que a coisa não para por aí, muitas vezes, essas pessoas inseridas nesse cenário pessimista, vamos dizer assim, ou seja, que iniciou um tratamento, iniciou mudanças de hábitos e estilo de vida, o tratamento não está fazendo efeito, a frequência, a intensidade, a duração, da dor, e dos sintomas associados, seja ele aura, seja ele outro sintoma, tontura, enfim, são tantos os possíveis sintomas da enxaqueca, mas, esses sintomas não estão cedendo, nem com a boa implementação de hábitos e estilo de vida, nem com o remédio, então lembrar, você tem a possibilidade, que eu já falei, de mudar as drogas, né, mas, existe também, a possibilidade dos chamados remédios naturais, saiba, que, porque, entre aspas, todas, as drogas não funcionaram, eu ponho entre aspas, porque, difícil a pessoa já ter tentado tudo, né, então, vamos dizer todas, mas sempre entre aspas, porque todas as drogas não funcionaram, em todas as associações possíveis, e doses possíveis, isso não quer dizer, necessariamente, que uma acupuntura não vai te ajudar, ah, mas eu já fiz acupuntura e não ajudou, sim, você fez um tipo de acupuntura, você tem que pensar em acupuntura, como se fosse um remédio, porque você tomou um remédio, isso não quer dizer, que outro remédio não vai te ajudar, ou que, aquele um que não ajudou, mas aquele outro que também não ajudou, se você juntar os dois, pode ajudar, então, você pode tentar outras técnicas de acupuntura, você pode tentar outras formas de tratamento não farmacológico, como eu disse, existem muitos remédios naturais, remédios naturais, que vários deles, tem até estudos científicos, mostrando a eficácia, e o mecanismo de ação deles, desses tratamentos naturais, não agressivos, não é o mesmo mecanismo de ação das drogas, necessariamente, então, vale a pena tentar isso também. O mais importante é, não importa o cenário, otimista, conservador ou pessimista, você deve manter bons hábitos e estilos de vida, até mesmo no cenário pessimista, porque, você já fez todos esses malabarismos, já está tentando encontrar um tratamento, não encontrou tratamento no cenário pessimista, nem com droga, nem com nenhum remédio natural, nem com todas as mudanças de hábito e estilo de vida, está tudo perdido? Eu te digo que não. Por quê? Porque existe a possibilidade, de algum problema no teu organismo, que ainda não foi diagnosticado, ser a causa dessa perpetuação, da dor. E esses problemas, que ainda não foram diagnosticados, às vezes, são difíceis de chegar neles, porque, muitas vezes, assim como na enxaqueca, os exames podem estar normais. Essa história de exames normais, você já sabe como é, né? Quem tem enxaqueca, já fez de tudo. Então, esse fazer de tudo, às vezes, às vezes, até, um tudo, até exagerado, pede muita coisa, muito exame, e aí, qualquer alteração, você não sabe o que quer dizer, porque estava fora de contexto. Então, muitas vezes, conhecer o teu médico, e tendo aquela jornada, com ele, nesse tratamento, vamos dizer, você está naquele cenário pessimista, vocês estão tentando várias coisas. Chega uma hora, que na conversa, vocês podem ter alguma iluminação, principalmente o teu médico, baseado em alguma coisa que você comentou. Essa pode ser uma situação emocional. Lembra que a gestão das emoções é muito importante. Pode ser uma situação metabólica. Eu tenho um artigo no meu site, enxaqueca.com.br, sobre tireoide. Então, às vezes, a pessoa está com problema na tireoide, que o exame não mostra direito. Então, não é que o exame é 100% confiável. Não dá para a gente tratar o exame. Tem que tratar a pessoa. E a pessoa, a gente trata, não apenas de acordo com o exame, mas também com o contexto do que essa pessoa está te falando. está te falando para você médico. Então, existem sintomas, por exemplo, que podem ser de hipotireoidismo, e aí o indivíduo pode estar com os exames perfeitamente normais. O TSH, dentro da faixa da normalidade, o T3, T3 livre, T4, T4 livre, os anticorpos, podem estar absolutamente normais. mas mesmo assim, existem possibilidades aqui de algum desequilíbrio que não está aparecendo no exame. Esses resultados nem sempre são escritos em pedra, ou seja, às vezes pode estar escrito normal, mas para você pode não estar normal. Isso tudo pode requerer, então, nessa desconfiança, um ensaio terapêutico. ensaio terapêutico é quando então, ah, vamos tentar alguma coisa nesse sentido por um tempo, para ver se você melhora. Isso é uma coisa. Distúrbios no sangue, tem gente, por exemplo, que tem aí uma anemia, uma anemiazinha. Ah, essa anemia eu sempre tive. E essa anemiazinha, pode ser que não está deixando melhorar aquela dor de cabeça com nada. Você pode aí mudar a alimentação, pode mudar o sono, e não está melhorando. entra com um monte de droga e não está melhorando. Então, o médico, pouco a pouco, não é assim, esses foram só exemplos, exemplos. Não é que existe um algoritmo urgente nisso. Isso é para quem já não melhorou com nada. Já está. E aí a gente começa a fazer perguntas para o paciente. De acordo com essas perguntas, o médico pode tentar algum dos lados. Tentar descobrir alguma coisa. essa coisa pode ou não ser a tireoide. Aqui a tireoide eu dei um exemplo. Como que a gente pode começar a investigar outras doenças não tão fáceis de diagnosticar, e às vezes não diagnosticáveis por algum exame. Não é tão fácil. mas diagnosticáveis presuntivamente por sintomas clínicos. Que aí o paciente e o médico nessa jornada podem ter. Então, assim, dentro até do cenário pessimista, o cenário pessimista normalmente é aquele cenário que vai demorar mais para melhorar. Mas se você pegar todas, todas as pessoas, todos os três cenários, aí fica muito difícil, muito difícil mesmo, de encontrar uma pessoa que não melhora nem fazendo nada disso. E mesmo nessas pessoas existem tratamentos novos que podem acabar sendo usados justamente para esse tipo de paciente. Então, assim, nunca perca a esperança nem no pior dos cenários.